Oi, no vídeo dessa semana eu vou mostrar pra vocês os meus 5 batons nude preferidos O meu primeiro batom nude preferido que eu vou mostrar pra vocês é o Estocolm da NYX da linha Soft Matte Ele tem esse tonzinho de pêssego, de nude pêssego É um nudezinho fofo, que fica bem natural, sem aquela aparência de boca de defunto O meu segundo batom nude preferido é um lápis, chama Boldly Bare da MAC Também tem essa pegada de pêssego rosado E por que eu gosto tanto dele? Porque ele fica bom tanto se usado sozinho como batom Como por baixo de outros batons nudes, por baixo de um gloss Então por isso que eu gosto tanto desse lápis, que eu acho ele super coringa E pra vários tons de pele Em seguida veio o Nude Exuberante da Eudora Ele tem uma fórmula mais hidratante Com um leve glow Esse batom é super coringa, é o que normalmente fica na minha bolsa, na minha bolsa do trabalho E é aquele batom que os americanos chamam de On The Go É aquele que quando você não sabe que passar, precisa de uma coisa pra passar sem ver É ele que eu uso Nude rosadinho O meu próximo nude é o Times Square da Colourpop Ele puxa mais pro marrom Dependendo do dia da maquiagem, ele puxa mais pro acinzentado Ele tem esse tom que parece rosado, mas na minha pele ele fica levemente acinzentado E eu gosto de usar bastante com esse lápis aqui chamado BFF2 Que eu acho que é o único tom que puxa mais pro acinzentado, nude acinzentado Que fica bem no meu tom de pele E o último é o caçulinha da turma É um Dallas, da coleção da Nina Secrets pra The Blogs Ele tem esse tom beige, meio rosado, meio douradinho Apesar de nude, ele é cintilante, mas ele é sequinho E ele fica lindo nos lábios Tô amando, é um dos batons que eu tenho mais usado ultimamente Se você gostou de conhecer os meus batons nude favoritos Clique em like pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal Acompanhe também o meu site, claumelo.com E as minhas redes sociais Onde eu tenho novidades extras antes delas virem parar aqui no canal Os endereços estão aqui na capa do Youtube E no box de descrição Um beijo e até o vídeo da semana que vem E no box de descrição